Quem de nós não precisa de ajuda? Quem de nós pode dizer que vai conquistar o céu sozinho? Quem sente as dificuldades da vida, muitas vezes pesar sobre os ombros, muitas vezes terá rezado a Nossa Senhora pedindo o meu auxílio. No vídeo de hoje vamos escutar uma oração que foi comentada por Dr. Plínio. É o famoso memorário composto por São Bernardo. Lembrai-vos, Santíssima Virgem, lembrai-vos, minha mãe, que nunca se ouviu dizer. Nunca se ouviu dizer por quê? Porque para uma mãe é impossível negar o pedido de um filho. Em nenhum caso nós podemos deixar de confiar em Nossa Senhora, na bondade dela, na misericórdia dela, Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Nosso Senhor, porque eles nos acabam atendendo sempre. E por isso os senhores encontram a lindíssima oração do Memorare. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria. Cada palavra tem sua aplicação aí. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria. O que quer dizer aí Píssima? Piedosa. O superlativo é piedosíssima. Mas a gente resume dizendo Píssima. Mas piedosa aqui não quer dizer Pessoa que reza muito. Quer dizer Pessoa que tem muita piedade dos outros. Muita compaixão dos outros. Poderia dizer, portanto, lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que tem muita compaixão, que perdoa muito, etc., etc. Que nunca se ouviu dizer. Dote bem, nunca se ouviu dizer. Mas é geral. Nunca, nunca é. Em nenhum tempo, em nenhum lugar de toda a Terra. Que tendo alguém recorrido a vossa proteção, quer dizer, tendo alguém pedido que vós o proteja, implorado a vossa assistência, quer dizer, implorado que o acompanheis, que olheis para ele, que o cigais. E reclamado o vosso socorro, sem evidente o sentido, fosse por vós desamparado. É uma linda proclamação. Então, em nenhuma época do mundo, a Virgem Maria deixou de atender aqueles que, a quem, que pedem a ela. em nenhum caso, em nenhuma circunstância, deixaram de ser atendidos. Então, é também conosco, se um de nós tem a infelicidade de pecar, pior ainda, se um de nós tem a infelicidade de um vício, de uma atitude moral, ou imoral, que se repete. Não faz mal, reza e peça, reza e peça, porque, no fundo, nossa senhora acabará tendo pena. Animado eu, pois, com tal confiança, quer dizer, por este motivo, a vós, ó Virgem toda singular, quer dizer, vós que sois mais virgem do que todas as virgens, a santa virgem das virgens, ó vós, entre todos os singulares, como a mãe recorro e de vós me valho. Vós sois minha mãe, vós sois mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vós sois mãe de todos os homens. E sendo mães de todos os homens, sois minha mãe. Eu serei o último dos homens, mas vós sois a mais alta e mais excelsa de todas as mães. E vossa compaixão vale mais do que desmerecem todos os meus pecados. Se meus pecados são um abismo, a vossa compaixão é uma montanha muito maior do que esse abismo. E gemendo sobre os pés dos meus pecados, me prosto aos vossos pés. A pessoa, então, é um pecador que geme, pecou tanto, que ele está gemendo sobre o peso dos seus pecados. Mas, se põe nos pés a virgem santíssima. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus, o manado. Quer dizer, mãe, ó vós sois, a mãe de Jesus Cristo, o verbo de Deus que fez homem, não desprezeis as minhas súplicas. Quer dizer, eu sei que dá para desprezar. São súplicas que não valem nada. Por si mesmo, elas não são nada. Não desprezeis essas súplicas, porque eu estou pedindo que não os desprezeis. Não os desprezeis, porque eu sou o vosso filho. E um filho pode pedir isso para uma mãe. O coração da mãe está sempre aberto para perdoar, para amar, para fatigar, para afagar, etc, etc. Sobretudo, Nossa Senhora, que é a mãe das mães e a perfeição das perfeições. Mas dignai-vos de ouvir propícia. Propícia quer dizer favoravelmente, com boa vontade, com boa dispulsão. E alcançai-me com os rolos, ou seja, e alcançai-me aquilo que eu estou vos pedindo. É a emenda de um defeito, emenda de um vício, aquisição de uma virtude, etc, etc. A gente, tomando em consideração tudo quanto a Igreja ensina sobre Nossa Senhora, a gente tem todos os motivos para achar que ela vai acabar obtendo. E, portanto, nós pedimos a ela com muito empenho, com muito ardor. Música Maria Luz, Maria Luz, Estela non eratmica, Maria Flores, Maria Luz, Maria Rosa Mésbica, Maria Flores, Maria Flores, Maria Flores. Nossa Senhora, numa canção litúrgica muito bonita, muito piedosa, ela é chamada Maria Mons, Maria Fons, Maria Pons. Maria é a montanha de todas as virtudes, Mons, Maria Fons, ela é a fonte de todas as graças. Maria Pons, ela é a ponte por cima de todos os abismos. Maria Luz, Maria Flores, 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 Maria Flores deixareis de olhar com boa vontade para o filho que pede a vossa existência, nós pedimos com insistência, tende pena de nós e acabar arrancando dos nossos pecados, nós seremos atendidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.